Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Dicas da Nath Vieira. Hoje, né, gente, eu vou mostrar pra vocês a caixa da Tropical Aromas que chegou aqui. Não tô nem acreditando, gente! Muito linda a caixa enorme! Aí eu vou abrir com vocês, né, e mostrar os itens. Vamos lá comigo! Eu aproveitei, né, gente, um cupom de desconto que tava tendo de 50% nos itens da Tropical Aromas. E aí eu aproveitei e comprei alguns produtos que eu mais gosto e que eu tava precisando e resolvi vir mostrar a vocês. Aí eles falam que vende brinde uma caixa blogueira. Então eu vou mostrar todos os detalhes. O site é super seguro, gente. Compensa demais comprar por lá. E tem também os kits revenda. Se você não é inscrito, já se inscreva, deixe seu like e comente aí abaixo o que você achou desse vídeo. Vamos lá! Aí a caixa, gente, essa daqui tá super pesada. Aí vou abrir aqui agora com vocês. Aí, gente, os itens que eu comprei vêm descritos aqui. Difusor de limão siciliano, odorizador de tecidos, perfume de ambiente, sabonete líquido, bloqueador de odores. Aí vem tudo descrito, né? Tá tudo certinho, já conferi. Agora eu vou mostrar a vocês aqui. Vem bem embalado. Tá vendo? Tem bastante papel pra proteger. Ah, eu não tenho! Que gosto! E aqui está, gente, a caixa blogueira. Olha que caixa maravilhosa, gente. Muito linda! Aí vem escrito, Tropical Aromas, aromatizando sua vida para alguém especial. Nossa, gente, tô apaixonada nessa caixa. Aí coloquei aqui pra mostrar pra vocês. Coloquei aqui em cima da cama, gente. Aí vou abrir aqui pra vocês. Olha, gente, que lindo! Aí veio o perfume de ambiente, limão siciliano. Um sabonete líquido, refil. Outro sabonete líquido. Esse aqui é o perfume odorizador de tecidos, né? Também o refil. Outro odorizador de tecidos. Todos os limão siciliano, gente, que é meu cheirinho predileto. Gente, muito lindo! Olha, que lindo, gente! E aí vem esse chaveiro. Olha que luxo! Ai, gente, eu já quero colocar no meu telefone. Nossa! E que caixa maravilhosa, gente! Eu tô apaixonada com essa caixa. Nó muito lindo mesmo. Olha o que você vê. Nó muito boa. E aí vem com esses negocinhos aqui também, né? Que você pode pôr assim, ó. Pra não cair o disfusor, essas coisas. Amei, viu, gente? Nó tá apaixonada. Vou guardar com muito carinho. Eu também. Tirei os outros itens aqui, gente. Aí eu vou abrir e mostrar a vocês. Eu vou abrir e mostrar a vocês. Eu vou abrir e mostrar a vocês. Ok. O que é isso? Gente, nessa caixa aqui veio 12 difusores de 250ml de limão siciliano. Eu amo esse cheiro, gente. É meu predileto das frutas aromas. É muito bom mesmo. Aí eu comprei, né, 12 difusores já, porque eu utilizo bastante difusor desse. Como vocês sabem aí, né? Sou apaixonada. Aí veio tudo assim, ó, bem embaladinho, bem bonitinho. Tá vendo? Vem na caixinha. Vem os calzinhos, tudo certinho. Aí nessa outra caixa aqui, gente, vem os outros itens. Eu vou tirar aqui primeiro pra ficar mais fácil filmar pra vocês. Gente, separei aqui por kits pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Aí vamos lá. Eu comprei 2 litros, né, que seria 1 litro de cada, desse difusor de aromas. Difusor não, gente, odorizador de tecidos, né? Aí eu acredito que não tinha. Então eles mandou 2 de 500 que daria 1 litro do mesmo jeito. Então aqui é 1 litro e aqui 1 litro. Deu certinho. Comprei esse perfume de ambiente de lavanda pra eu testar. Comprei 2 kits que estavam na promoção lá no site. Que vem 1 sabonete líquido de 500ml. 1 odorizador de tecido de 500ml. 1 difusor de 250ml. E 1 perfume de ambiente. Aí esse kit tava saindo por R$39,90. Aí eu comprei 2 kits. Comprei 2 difusores. De flor de hibisco. Com capim limão. É muito bom também, viu, gente? Comprei 3 doutor cheiroso. Que é tipo um odorizador pra você colocar no vaso, sabe? Ele bloqueia os fedores. É muito bom. Comprei 8 desse. Também de limão siciliano. De fuzur. Só que ele é 300ml. Que é a linha luxo. A linha luxo deles não. É uma linha especial, né? Porque a luxo, ela é um pouco mais cara. Eu nunca comprei dela, não. E comprei 13 no total desse aqui de 250ml. Aí aqui eles mandaram 12. E é uma unidade pra interar os 13. Aí deu certinho. Aí esses foram os itens que eu comprei. E aí de brinde veio esse chaveiro que eu mostrei a vocês. Esse perfume para ambiente de flor de cerejeira. E um alquim gel, gente, de orquídea azul. Amei os brindes. E essa caixa maravilhosa, né? Aí esses itens aqui todos. Eu vou olhar na notinha aqui quanto que dava. E aí eu vou falar pra vocês o valor que eu paguei. Que foi com 50% de desconto. Serve também, gente, pra quem quer revender, né? Porque lá tem os kits de revenda. Que sai também por um preço muito bom. E vocês podem ganhar, né? Um lucro em cima. Então serve tanto pra vocês usarem em casa. Como pra revenda. É muito bom. Compensa demais. E eu garanto, viu, gente? O cheiro é muito bom. Maravilhoso. Segura bastante mesmo. Bom, gente. Aí essa foi a compra, né? Que eu fiz lá na Tôpica Barona. O prazo pra minha região foi de seis dias. Eu paguei 59 e pouquinho de frete. Mas eu vou deixar o valor super certinho e abaixo. E os produtos que eu comprei davam quase 476 reais. E aí, com a metade do valor de desconto, deu 200 e pouquinho. Eu segui com frete. O total que deu da nota, né? Com frete foi 263,08. Mas os valores vão estar tudo aí abaixo, né? No box de informação. Pra quem tiver interesse. Eu super recomendo esse site. Os produtos deles são muito bons e baratos, gente. E assim, a entrega vem certinha. Como eu informei, né? Eu peguei um cupom de desconto de 50%. Mas também tem uns kits revenda que você comprou eles. Você também tem desconto. E o frete, às vezes, vai grátis. Dependendo da região. Então, compensa vocês trilarem e dar uma olhada. Eu vou deixar o Instagram aqui deles também, né? Porque qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês acessam o Instagram lá. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a Tôpica Laromas por esse pedido. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.